Hoje eu e a minha colega aqui, Lígia, nós vamos falar sobre robótica num contexto feminino, uma abordagem prática, teórica e algumas experiências pessoais, polêmicas. E é isso, espero que vocês gostem. Bom, essa palestra está sendo oferecida pela comunidade Garota CPBA, que é um prolongamento do Garota CPBR com a comunidade feminina da Campus Party. E a gente está trazendo temáticas, como você falou bem. E aqui a gente vai ter como tema a robótica no contexto feminino. Primeiro, uma breve apresentação de quem somos nós. Eu sou Lígia, eu sou formada em técnica informática pelo IFBAGQE. Atualmente estou estudando física médica na UFIS. Participei de campeonatos de robótica, fui vice-campeã latino-americana em 2016. Atualmente estou como gerente de planejamento estratégico da empresa Júnior do Departamento de Física da UFIS, a Physic Solutions Júnior. E estou apaixonada pela tecnologia. Bom, meu nome é Yasmin Tasla. Eu tenho... na verdade eu não vou dizer minha idade, porque eu acho que é um fator irrelevante. Porque a vida de adulto é difícil, mas a vida de menor é sofrida. Então, eu estou estudando técnico em desenvolvimento de sistemas pelo Senai. E eu também faço faculdade de engenharia de computação lá no Senai, na faculdade Senai Cimatec. Eu sou ex-competidora de campeonatos de robótica, FLL e OBR. E eu sou apaixonada por robôs, programação e tecnologia. E é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, essa é uma pergunta que muitos fazem. Porque muitos dizem que robótica é só robô humanoide, ou C3PO, R2-D2, BB-8. Mas não, a robótica vai muito além. Aqui temos uma ilustração da... O seu doutor até Spalma, que está aqui com a gente. E é o que a maioria das pessoas tem como ideia de robô. Mas robô vai além. Robô é qualquer equipamento eletrônico que você monte, que seja móvel e que responda a programações. Exatamente. É o robótico que a gente vive hoje no nosso dia a dia. É a tendência a viver cada vez mais. E pode ser aplicado em diversas áreas. Tanto na indústria, quanto na medicina, na área hospitalar, como Lígia mesmo falou, que está fazendo física médica. E também na área educacional, que no caso foi o que nós tivemos mais acesso durante o nosso ensino médio. E por isso que nós vamos compartilhar esse momento com vocês. E para as meninas, o que é robótica no contexto de um mundo cor-de-rosa que nem é tão cor-de-rosa assim? Primeiro, eu quero trazer aqui a imagem da Ada Lovelace. Quero saber quem é, quem sabe aqui quem é a Ada? Everybody. Bom, né? Porque muita gente acha que os primeiros programadores foram homens, mas na verdade não, foi ela. E mesmo quando sabem que foi uma mulher, não sabem se quer o nome, quem foi. Porque geralmente é a estética do homem que as pessoas sabem o nome, sabem a história, sabem a vivência, sabem a biografia. Mas quando é uma mulher que inicia uma coisa marcante na história, ela só é tida como uma mulher. Ela não tem nome, ela não tem personalidade alguma. E é isso que a gente vem trazer aqui. Por que essa questão? Por que a mulher não está com uma personalidade forte também na história da programação, na tecnologia, na história da inovação? Bom, é isso. E nós gostaríamos de trazer alguns dados. Eu vou tentar ser o mínimo tendenciosa possível, juro. Mas eu vou passar esses dados para vocês e no final a gente vai debater e ver se vocês concordam comigo. Vocês vão concordar. Pode passar. Se a gente for falar da USP, eu queria trazer uma coisa que não está no slide. No vestibular da FUVEST de 2016, 10% apenas dos ingressantes na faculdade politécnica da USP eram mulheres. Ou seja, dos 280 alunos que integraram as faculdades de engenharia, apenas 28 eram meninas. E 76% delas desistiram no primeiro ano de curso. Isso acontece porque as mulheres não têm capacidade, ou porque elas não têm interesse. Ou talvez porque elas não tenham vontade de aprender um pouco mais, ou de estudar alguma coisa. Não é bem assim. E é isso que a gente vai desconstruir aqui um pouco. Se a gente for falar no Brasil como um todo, 15% das matrículas em cursos de tecnologia são feitas por mulheres apenas. O resto todo é esmagadoramente masculino. E 8 em cada 10 desistem de cursar, simplesmente por esses fatores que talvez eu tenha comentado. E 41% das mulheres que atuam na área de tecnologia desistem de suas carreiras. Isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Harvard Business. E isso é depois de formado. Então, se depois de formado, uma mulher que já teve uma faculdade em análise de sistemas, em engenharia de computação, em ciência de computação, ela ainda se enfrenta a questão de desistir da carreira, desistir de um sonho. Ninguém faz uma faculdade assim, porque, ah, é legal, eu vou ali estudar cálculo e física e falar, é muito massa. Todo mundo faz uma faculdade porque tem um sonho nessa área, gosta de alguma coisa. Então, se essas mulheres desistem, existe certeza algum motivo específico. E no Brasil, as mulheres representam 33,1% dos graduados em carreiras na área de STEAM e 29,5% dos formandos em engenharia. Além disso, vale constar que no Brasil as mulheres são apenas 17% dos programadores. E vale lembrar que os programadores, o grupo de programadores mesmo, é só 23% da área de TAI. Então, 17% de 23% é um número realmente pequeno. A gente não precisa nem ir muito longe para ver isso na nossa realidade. Na minha faculdade, no primeiro dia de faculdade que os veteranos foram receber a gente, as nossas veteranas estavam comemorando que a minha sala tinha cinco meninas. Foi o maior número de garotas nas turmas que já esteve na minha faculdade. Eu tenho, acho que, três veteranas, se tivesse tudo. Além do Hospital Senai, a Ufiba também, que é uma das faculdades mais importantes da Bahia, na engenharia da computação, tem um número mínimo de mulheres. Na sua sala tem duas só, não é, Jess? Quatro. Quatro meninas na sala de engenharia da computação em 2018, gente. Pelo amor de Deus. Não tem por que ter só quatro meninas. Eu tive a sorte que, na área de física médica, esse ano, porque 70% da turma é de meninas. Só que, mesmo assim, nossos veteranos, a maioria é homem. Agora está começando a mudar a área, porque é uma área, teoricamente, aplicada à saúde. Mas é física. E física era vista também só como uma... Era faculdade para homem e homem louco, né? É o que diziam. Física é coisa de doido. Mas não, não mesmo. Física está em tudo na nossa vida. Esse é um dado muito chocante. 18 prêmios Nobel foram para mulheres, mas no total de 509. Aí você tem 509 prêmios Nobel, apenas 18 foram para mulheres. Mas por que as mulheres não participam do meio científico? Não. Porque elas participam, mas ficam no feedback. Não são as que estão lá apresentando seus trabalhos. Não são as que assinam no final que o projeto é seu. São as que trabalham, constroem um projeto, mas no final é o homem que vai representá-las. Exatamente. E agora a gente queria falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência com robótica, que foi durante o nosso ensino médio. E ouvir vocês também, se alguém aqui teve alguma experiência parecida, ou tem alguma situação para compartilhar. Seria muito legal. Vamos começar por mim, né? Minha primeira experiência com robótica foi no IFBA. Eu cheguei em 2014 no IFBA GQE. E logo no primeiro ano eu comecei com pesquisa científica, iniciando um aplicativo. Depois, no ano seguinte, eu fui, no início de 2015, eu fui apresentar esse trabalho em Recife. E lá eu tive o primeiro contato com a apresentação de pesquisa, com robótica, que eu fui para o Fórum Mundial de Educação. E foi um evento gigantesco. Eu fiquei louca quando eu voltei. Eu falei, não, eu quero participar desse meio, eu quero participar de tudo. Fiquei maravilhada. Em 2016, eu comecei treinamento com a robótica. E aí fui participar da robótica 2016, que une a Mostra Nacional de Robótica, Competição Brasileira de Robótica e Competição Latino-Americana de Robótica. Lá foi uma loucura, porque a gente começou numa modalidade totalmente diferente, que é Cospace Respa, que é toda virtual, você programa um robô virtualmente. E foi muita loucura, porque a gente achava que não ia conseguir nada, que ia chegar lá e ia passar vergonha, que todo mundo, porque é um super agente, que a gente, sabe, nos colocamos lá embaixo. E aí, por ironia do acaso, ficamos em segundo lugar nesse ano, por cinco segundos. Cinco segundos eles conseguiram empatar e virar agente, mas tudo bem, esse é outro caso. E aqui, essa é a minha equipe de robótica, alguns estão até aqui também. Vocês olham que só tem três meninas, né? Só três meninas. E na competição toda, era o número, acho que 15% menina. E, assim, minha realidade no IFBA foi diferente. Não foi, não teve, não teve, as meninas, elas sempre foram ligadas à robótica. Nunca teve exclusão. Logo, quando eu entrei, tinha uma equipe que era praticamente toda de meninas. Minha prima até participava também da robótica. Lá, a gente era levada a participar, a brincar, e ir lá para o laboratório, diferente da Yasmin, que teve uma história bem diferente. E aí, os meninos brincavam com a gente, não tinha exclusão nenhuma. Quando eu cheguei lá na competição, o pessoal olhava para a gente, tipo, como assim, as meninas? Como se a gente não pudesse estar ali na robótica. E muitos achavam que a gente estava ali por carência dos meninos ou porque era namorado de algum deles. A gente chegou a ver olhos estranhos, assim, como se a gente fosse, como se estivesse no feedback mesmo, não estivesse presente ali na robótica. Aqui foi na Campus Party São Paulo. Participei da oficina de chão do Casing. E a gente ficou em primeiro lugar na oficina de chão. Também só eu de menina na equipe, né? Ironia do destino. E foi muito legal. Gostei bastante de participar. Aqui sou eu, na Fintech, esse ano, lá em JQE. Também foi a Cestec. Os robozinhos de Lego a gente estava mostrando para as crianças. Foi bem divertido. Aqui, de novo, minha equipe de robótica. Essa aldinha ali. E aqui a empresa que eu estou atualmente, que é a empresa universitária lá da UFIS, que é a Fisic Solutions Junior. E a gente está querendo também aplicar um pouco da robótica na empresa. Participar com a galera toda, fazendo aulas, com workshops e tudo mais. Que é uma coisa muito boa para a universidade, porque une os estudantes. Traz a galera para a Física, porque eu vejo muito... Ah, meu Deus, Física é muito difícil. Ah, Cálculo é muito difícil. Não, é só porque a gente recebe uma barreira que cálculo é exatas, é difícil. E exatas não é para a mulher, que mulher tem que ser de biológicas ou de humanas. Vou passar para a Yasmin, que ela tem umas coisas bem legais para falar agora. Bom, gente, eu trouxe algumas fotinhos aqui também, que depois eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma. Mas pode passar. Eu queria começar contando para vocês como que eu entrei na robótica. Acontece o seguinte, eu sempre fui uma aluna seriamente dedicada até o ensino fundamental. E eu sempre gostei muito de estudar, eu lia muito, eu me divertia muito. Já tive coleção daquelas revistas que tinham robozinhos pequenos, essas coisas. E aí eu entrei no ensino médio. Diferente da Lígia, eu não estive em um instituto federal, mas eu participei da escola SESI, já uma pessoa ali na Orlando Gomes, aqui em Salvador. E desde o primeiro ano, eu entrei nas equipes de robótica, para competir pela escola. Aí o que acontece? Na minha escola, a gente participava principalmente de um campeonato chamado FLL, que é o First Lego League. Um campeonato, eu vou dar uma contextualizada bem rápida, que ele é feito proposto pela First, que é uma empresa de pesquisa dos Estados Unidos, pela Lego, que não preciso nem falar, que ninguém nunca nem viu aqui, né? Enfim. E esse campeonato, nós somos avaliados principalmente em três áreas. O Corvélios, que os juízes vão avaliar a nossa interação em equipe, como nós nos comportamos com outras equipes, as nossas relações interpessoais. Não o projeto de robô, design de robô e desafio de mesa, que basicamente eles vão analisar a nossa programação, vão ver a mecânica do nosso robô, vão nos dar pontuações sobre isso. Só ali que conhece o FLL, tá? Meu Deus, que saudade. E além disso, nós temos também um projeto de pesquisa. O campeonato é um campeonato temático, então todo ano eles lançam uma problemática, e as equipes têm como objetivo, têm que levar uma solução para essa problemática. Então, existia uma coisa na minha escola, que era uma divisão absurda, galera, de que as meninas eram de pesquisa e os meninos eram de robô. Quem está aqui não vai me deixar mentir. Então, quando eu entrei na robótica, foi porque é um professor de geografia, que nem era meu professor de verdade, ele só me dava umas aulas extras, assim, ocupando alguns espaços lá na escola. Ele me convidou, ele percebeu o meu perfil de pesquisadora, de aluna que gostava de estudar, e falou, por que você não tenta entrar na robótica? Porque nós temos uma área de pesquisa, que as meninas são bem atuantes e não sei o quê. E eu falei, robótica, pesquisa, vou lá ver o que é isso, né? Beleza, participei do campeonato interno da escola. Depois, um outro professor de geografia também, irônico, porque eu nem gosto de geografia, mas enfim, me convidou para estar dentro de uma das equipes. E aí foi um processo até dezembro de 2015, que começou mais ou menos em setembro. Galera, a equipe não trabalhava junto. Os meninos tinham uma sala, que era a sala da magia, onde eles montavam robô e programavam robô e faziam tudo muito legal. E as meninas ficavam no primeiro andar da escola pesquisando. Não estou dizendo que pesquisar não é legal, não estou querendo diminuir essa função. Muito pelo contrário, a pesquisa me deu uma visão de mundo enorme. Já participei de outros projetos de extensão, de iniciação científica na escola. Mas isso me dava uma agonia muito grande. Eu não entendia por que os meninos podiam programar, os meninos podiam construir, e a gente não, a gente tinha que ficar a par daquilo. E, às vezes, eu entrava na sala de robótica e eu me sentia um ser humano estranho àquele ambiente. Eu não fazia parte dali. A sala de robótica hoje, inclusive, é uma segunda casa. Mas, naquele momento, era olhar e você ficava assim, vou voltar lá para cima. Só que isso começou a me incomodar muito. Todo o processo, isso era um incômodo extremamente grande, uma agonia que ia crescendo. E, mais ou menos, um mês antes do campeonato, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa um pouquinho mais útil, quero me enturmar um pouco mais com a minha equipe. Vale constar que a minha equipe não passou esse ano, era nítido que nós não tínhamos interação de equipe, nós não trabalhávamos juntos de verdade. Então, eu comecei a ir para a sala de robótica. E aí, eu comecei assim, como quem não quer nada, como quem vai lá arrumar peça, sabe aquela bagunça que os meninos fazem, aí tem que ter alguém para arrumar. Aí, na semana seguinte, eu já estava arrumando umas pecinhas no robô, estava olhando umas coisas assim, aprendendo alguns conceitos que eu tinha visto em sala e que os meninos tinham aplicado dentro do robô. Aí, na semana seguinte, eu já estava treinando com eles. A gente já estava fazendo duplas e fazendo treinamentos da arena de como que ia ser o nosso robô. Enfim. E, inclusive, dentro desse período de treinamento, as maiores pontuações, não é querendo me gabar, mas eram minhas, e da minha dupla, no caso. E aí, chegou o campeonato. Chegou o bendito campeonato. No primeiro dia de campeonato, estava aquela correria, que são as avaliações, não sei o quê. Aí, eu não fui para a mesa. Não fui para a mesa. Voltei para casa bem frustrada, sendo bem sincera. Porque você faz as avaliações, você já sabe o resultado. Nem mesmo deles falarem. Poucas vezes eu me surpreendi nesse aspecto. E aí, voltei para casa assim, poxa, eu treinei tanto. Eu não vou poder ir para a mesa. É tão legal aquela torcida. Eu não sabia nem o que eu estava falando, tá, pessoal? Detalhe. Aí, chegou o dia seguinte do campeonato. E aí, tem um anjo na minha vida, que é um professor de física agora. Ele nunca foi meu professor, inclusive. Ele foi meu técnico da equipe de robótica. O nome dele é Tomás. Eu vou falar, porque ele não vai se importar. E aí, ele falou, na hora, no último round da equipe, ele falou assim, eu acho que Yasmin vai. Eu quero que Yasmin vá. Você caiu e eu falei, eu quero. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Eu nunca tinha ido para a mesa. Quem já participou de algum campeonato aqui sabe do nervosismo de torcida, que tudo que tem para dar errado, vai dar errado naquele momento. Então, você tem que ter um... Sei lá, um... Um sentimento muito firme, muito forte. Você tem que estar ali inteira. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou. Vou para a mesa. Fui a primeira menina da minha escola a ir para a mesa dos rounds. E aí, eu estava indo para a mesa, aquela correria, não sei o quê, não sei o quê. E sempre tem uma pedra no meio do caminho, né? Vamos combinar. Que Drummond, ele estava mais que certo quando disse isso. E aí, nesse caminho, de, sei lá, uns 200 metros até a arena, tinha um ser humano, assim, um enviado de... Deus não faria isso. Mas, enfim, um ser humano apareceu. Aí, deu uma risada, assim, falou, tipo, debochando. Você vai para a mesa, você vai ferrar com a sua equipe. Você vai ferrar com a sua equipe. Pum! Soltou, assim, no meio da roda. Eu fiquei, tipo... Detalhe, já superei. Já não guardo mágoa nenhuma. Apesar de isso ter acontecido no dia 5 de dezembro de 2015. Mas, brincadeiras à parte, de verdade, hoje eu enxergo isso como um momento bem diferente que mudou a minha percepção de vida dentro daquele contexto de robótica. E aí, na hora, a vontade que dá era incorporar o Darth Vader e segurar o pescoço, assim, da pessoa, do pessoal cair duro e você falar Opa! Morreu! Enfim, tivemos um processo. O meu técnico ficou extremamente chateado. Ele queria arranjar problema com a outra equipe, com o campeonato, etc. No final das contas, conseguimos resolver as coisas. Fui para a mesa, fiz ótimas pontuações. Apesar do nervoso, apesar de estar pensando meu Deus, eu vou ferrar com a minha equipe, meu Deus, eu vou dar tudo errado, se a minha equipe não passar, a culpa vai ser minha. Enfim, isso tudo aconteceu. E o ponto que eu quero, contando essa história, é que eu queria ressaltar que isso mudou, deu um estalo, sabe, uma luzinha que acendeu aqui na minha cabeça? Porque foi quando eu percebi que por que eu vou ferrar com a minha equipe? Tem algum motivo? Óbvio! Eu não treinei tanto? Eu não tinha feito altas pontuações? Por que eu ia ferrar com a minha equipe? Eu não podia ferrar com a sua equipe? Dentro dos conceitos de cor velhos e competição amigável e tals? Acho que eu poderia. Então, a partir daí, eu participei da OBR. A OBR, ela só tem robô, então ela me deu uma perspectiva gigante de... Eu não sabia nada, tá, galera? Eu não sabia o que era mover motor, bloco verde, só queria fazer uma linha de código. Então, na OBR, eu construí o meu primeiro robô e eu aprendi vários conceitos relacionados à programação e foi quando eu fiz um tipo uau! Isso é um mundo e eu preciso aprender isso. E, a partir disso, eu também participei novamente do FLL. No ano passado, a minha equipe foi selecionada para a etapa nacional e nós fomos competir em Brasília. E eu fui para todos os rounds da arena. Detalhe muito importante. E, com isso, o que eu quero falar? Eu quero dizer que isso tudo é um processo de construção, tanto da sua imagem, como você se vê, como as pessoas se veem, como você se sente naquele espaço. e aquelas coisas que eu comentei lá no início de por que as meninas desistem dos cursos na área de tecnologia não é porque elas não têm capacidade, não é porque elas não têm interesse, não é porque elas não têm vontade. É principalmente por uma sensação de não pertencimento àquele ambiente. Então, a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar aqui e a gente percebeu que várias histórias se repetiam. Chegava esse absurdo. Ela falava uma coisa, eu falei, meu Deus, eu vivi isso. Então, por que as histórias têm que se repetir? A gente está reproduzindo uma coisa que só faz mal à nossa sociedade, só faz mal às nossas mulheres. E aí tem essa situação, todo mundo de mulher aqui já passou por algo parecido. Você está entre os seus amigos homens, vocês estão falando lá sobre algo muito legal, um carro autônomo, ou então um óculos de VR, alguma coisa assim, que vai ser muito entusiasmado ali naquele ambiente. e aí quem está de fora olha com aquela visão bem... Ou é duas coisas, ou como ela comentou, é namorada de alguém e está rindo de alguma piada, que eu não vou nem comentar sobre isso porque é um pensamento extremamente medíocre, ou questiona a sua feminilidade. E, gente, vamos fazer agora caixinhas e separar as duas coisas. Eu deixei bem claro aqui o slide todo rosa, para dizer que somos mulheres independentes do que fazemos. Enfim, não enchei de ser feminina, não perdi a minha feminilidade porque eu gosto de fazer uns robôs, porque eu gosto de montar uns códigos, gosto de resolver um problema real e necessário. Sabe? Ou então também eu não... Por que eu fiz uma linha de código e não deu certo? Quebrei o programa? Isso não significa que eu não sou capaz de aprender mais e de fazer melhor das próximas vezes. Então, assim, isso tudo é uma construção que vai sendo gradativa conforme o processo. Passa aí. Aí eu trouxe algumas imagens aqui para exemplificar algumas situações, porque vale contar que depois dessa que eu contei, aconteceram várias outras, não foi a última. Espero, acredito que não vai ser a última, porém, aqui foi uma situação muito legal. No ano passado, eu fui convidada pelo técnico de uma equipe de Lauro de Freitas para estar ajudando essa equipe a participar da primeira vez desse campeonato FLL. E aí, ok, eu cheguei lá, só tinha meninos na sala, meninos novinhos, 13 e 14 anos, e eu falei assim, gente, não tem uma menina, como assim? Mas, ok, vamos conversar. E aí, eu ajudei muitos meninos, eles foram para o campeonato, tiveram aquele primeiro contato com o campeonato, enfim, e recentemente, eu encontrei novamente no campeonato desse ano o técnico dessa equipe e eu tinha questionado muito ele por que não tinha meninas na equipe. E esse ano, tinham três garotas. Eu falei, uau, isso é sensacional, isso não é brincadeira. Eu falei, eu preciso conhecer essas garotas, eu preciso conversar com elas, preciso dar um abraço e falar, continua, por favor, não desiste e pode passar. Aqui é uma foto muito especial para mim, que foi um dos momentos do round. Esses dois parceiros aqui eram da minha equipe, resenha de pau, e a gente ia para os rounds. Pode passar de novo. Ah, aqui foi essa foto, ponto alto da minha vida na robótica. Foi ano passado, aqui na Campus Party, quando a minha equipe, inteiramente feminina, ali tinham três garotas, nós ficamos em quarto lugar na competição, nós só não fomos classificadas por uma diferença de ponto mínima, e mesmo que nós tivéssemos sido classificadas entre os três primeiros, nós não iríamos, porque o primeiro lugar foi de uma outra equipe da nossa escola, e a OBR tem uma política de só enviar para o nacional uma equipe por escola, isso não é permitido. mas, como vocês podem ver, ali nós tínhamos duas construtoras, uma programadora, e eu que ficava assim, meio que construo, eu meio que programo, eu faço um pouco dos dois. Pode passar. E essa foto também é extremamente representativa para mim, essa foto foi em Brasília, igual aquela que eu mostrei do round, e infelizmente eu sou a única menina nessa foto, isso não é algo, isso não é nada diferente, é algo comum nesse nosso meio, porém esses dois caras de camisa azul são os Guilhermes do Aprenda Robótica, fazendo até uma propaganda que não paga, quem não conhece esse site podem conhecer, porque eles falam muito sobre robótica educacional, ajudam muito as equipes que participam desses campeonatos, e eles estavam lá em Brasília expondo os trabalhos deles, eles são robot makers da Lego, então assim, eles viajam para levar as construções, é sensacional. E aí nós tivemos um momento com a minha equipe, simplesmente aquela coisa de campeonato, networking e tal, e eu percebi, cara, eu sou a única garota aqui, porque não tem mais ninguém, não é possível que não tenha nenhuma outra menina que se interesse por essas coisas, e óbvio tinha, mas naquele momento era apenas eu. Então, infelizmente, eu sou a única garota nessa foto, apesar de estar com todos os meus amigos, esses dois caras incríveis. E com isso, a gente discute, 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 a gente fala, 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 e a gente volta a um ponto crucial, lá no início, uma palavrinha mágica, que a gente já comentou aqui indiretamente, mas que é representatividade. Então, por que existem poucas mulheres? Por que as meninas desistem tão fácil dos cursos? Tão fácil? Por que elas não se sentem pertencidas àquele ambiente? Porque a gente vê muito pouco. Eu não teria exemplo mais real para falar aqui para vocês, já o que está acontecendo nesse momento, que é ter a presença das minhas veteranas da robótica aqui. E elas eram representantes para mim, além delas, nós temos lá na robótica do César e Bárbara, vou só comentar aqui que Bárbara, um mês atrás, ela estava em Harvard, não foi isso? Apenas sendo representante do Nordeste e um dos maiores eventos sobre o Brasil que acontece fora do Brasil. Entendam, fora do Brasil, em Harvard. E ela estava lá. Então, quando eu entrei na robótica, além disso, tem Lorena, do IFBA também, que está participando aqui ativamente com várias palestras. E os comentários eram, porque Lorena, 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 eu ficava aquele peso que o nome da pessoa traz e Bárbara era inspiração. Então, eu não preciso nem falar de Lígia. Lígia eu conheci na campus no ano passado. Foi um grande achado, se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la agora. Então, eu me sinto abençoada por ter tido a oportunidade de conviver com essas pessoas, de vê-las na minha realidade, vê-las próximas a mim e vê-las alcançando lugares que antes eram impossíveis, porque eu era uma menina. E aí, no final do dia, você senta e você monta um quebra-cabeçazinho, assim, com várias imagens. Quando você vai analisar, tem vários rostos de mulheres, de garotas, de 19, 20 anos. E aí você se questiona, elas não são diferentes de mim. Claro que cada uma tem as suas peculiaridades, os seus objetivos, os seus projetos. Mas, no fundo, nós somos todas iguais. Nós temos a mesma característica que é ser mulher. Então, é isso que eu queria falar. Isso não nos faz piores nem melhores que ninguém. Isso apenas nos faz capazes de fazer qualquer coisa que nós quiséssemos fazer na vida. Pode passar. Só para falar um pouco aqui, quando a gente estava selecionando as fotos, vimos que várias fotos, tanto quanto a Yasmin quanto eu tínhamos, só tinha gente de mulher, ou, no máximo, duas, três. E a gente ficou, nossa, como é ser a única mulher ou o único número pequeno de mulher entre tantos homens? o que as pessoas normalmente falam sobre ou com a gente. É uma frase que é bem típica, assim, só tem homem ali, o que você vai fazer no meio? Você não tem o que fazer, não? Não tem pai, não tem mãe? É bem, exatamente isso. A gente parece que, tipo, não existe amizade entre homem e mulher, tem aquele mito que a amizade entre homem e mulher é impossível. Não é possível. Claro que é possível, porque não é. O que tem de problema? Tudo tem que ser levado para a característica sexual? Não. A amizade existe e o companheirismo existe. Eu aprendi isso com os meninos da robótica, que são o maior exemplo. Quando a gente viajava, nossa, eram irmãos. O Vini, que está em uma das fotos comigo, a gente saiu da Campus Party no final, depois da oficina de chão, chamando um outro de irmão, porque realmente é isso que cria. Você também. É realmente esse companheirismo, essa amizade, sabe? que a robótica traz. E deixar esses paradigmas de que mulher não é da área de exatas, mulher não é da área de tecnologia, é excelente. Não só para nós mulheres, como para os homens também. Porque as mulheres, historicamente, têm aquele detalhe, como falar, a mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. E esse trabalho conjunto, quando minha equipe estava trabalhando juntas mesmo, cada um tinha um papel, importante, um papel na equipe. Tinha a galera que fazia, o fluxograma básico do programa, tinha a galera que programava, tinha a galera que revisava o programa, que ia lá ver o que tinha de errado, tinha a galera que trazia comida, que trazia café, era aquela correria que ia de um lado e ia para o outro. E, realmente, essa ligação que é importante. você começar a conectar homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos, o mundo todo, é o mais bonito que tem deixar esse histórico antigo de separar idosos, separar crianças, separar jovens, separar homem, mulher, homossexual. Não, é todo mundo junto, todo mundo é da mesma carne. E acho que é importante trazer essa mensagem. fazer um videozinho que é bem legal. Deixa eu botar aqui porque não rodou. Só para divertir um pouquinho. Só para descontrair. Esse vídeo é do Fábio, que está aqui também na plateia. E é muito bonitinho. E ele traz um contexto, se você pega, empurra uma mulher para fora, vem outras mil defender ela. Entendeu? A gente não está sozinha, não. Não vem pisar num calo que vem milhares defender. Para finalizar, não finalizar, nossa proposta aqui enquanto a gente estava conversando era trazer experiências de cada uma. Porque quando eu participei do painel com as meninas, várias mulheres que estavam em volta tinham experiências parecidas com as nossas. E trazer para cada um falar o que acha, não só as mulheres, os homens também que estão aqui, falar como foi a vivência com a robótica, com as meninas, ou por si só, podem falar. Eu queria agradecer aqui a Garota CPBR pela oportunidade e comunidade de ter me convidado, me chamado para participar. A empresa Fisic Junior, que eu estou aqui com os bótons no final, eu vou distribuir. E a 42 Studio, que é dos meninos ali, que deram a imagem, o videozinho, depois sigam eles, são muito legais. Quem tem alguma coisa para falar de experiência? Alguma experiência, algo parecido que vocês já tenham vivido, mesmo que não seja num contexto robótica, alguma coisa assim? Boa noite. Meu nome é William, primeiramente, parabéns por essa iniciativa de vocês. É muito bom ver que a mulher hoje tem iniciativa e a atitude de agir nesse nosso meio. Eu estou sendo monitor de um curso de Arduino na faculdade, área 1. E aí, o professor está fazendo quatro sábados seguidos desse curso. E as inscrições são online. Uma das amigas minhas que ia se inscrever, ela me perguntou assim, vão ter outras mulheres? Porque senão eu nem vou. Eu falei, por quê? Se você for a única, tem o quê? Aí, tipo assim, a gente conversa, depois a gente percebe que muitas mulheres têm a vontade, têm a iniciativa e o desejo de querer participar, mas, como você falou, elas se sentem meio excluídas. porque vêem um meio tão masculino que elas ficam tipo assim, ó, porra, eu não vou, não vou ficar assim com o pé atrás. Aí, vendo aqui essa palestra, me vê aqui um insight, não sei se vocês já fazem isso ou não. Vocês poderiam pensar, se já faz, ótimo, se não, poderia pensar, talvez, em levar esse bate-papo para as escolas aqui na cidade, em região. Porque, tipo, se vocês levam a experiência de vocês para as escolas onde estão surgindo novos programadores e novos possíveis engenheiros futuros, as meninas lá na escola vão dizer, porra, velho, já tem gente, já tem mulher aqui. Isso me motiva a querer ir, por exemplo. Tipo, vocês pegarem escolas de ensino médio ou até fundamental 2 e só levar esse bate-papo. Talvez isso possa despertar e criar uma possível mudança que daqui a alguns anos essas que estão no colégio hoje possam estar onde vocês estão. Poderia ser interessante. Nossa, muito obrigada. Realmente é uma ideia muito boa. Ironicamente, acabou de acontecer uma situação que a minha mãe veio prestigiar minha palestra, meu amor da minha vida está aqui. E aí eu fui lá embaixo para buscá-la para subir junto comigo e passei pelo estande do SESI, que foi a minha escola da vida, onde eu comecei tudo em relacionada à robótica. E eu encontrei o diretor-geral de implementar o campeonato FLL aqui na Bahia, Fernando Didier. E aí eu comentei com ele que eu ia dar essa palestra hoje, que a gente ia falar sobre esse assunto, que era junto com a campeã latino-americana de robótica de 2016. E aí a primeira coisa que ele falou é que vamos conversar, vamos sentar para conversar, porque a gente vai levar isso para as escolas SESI. E aí eu fico pensando que a gente volta exatamente àquele ponto que eu falei sobre representatividade. Então, quando a gente monta esse quebra-cabeça e que a gente analisa essas imagens e que a gente vê pessoas iguais às nossas, gente, é surreal. um dia isso não vai precisar ser discutido. Isso vai ser normal. Eu tenho fé na humanidade de que isso não vai ser discussão, galera. A gente está aqui falando coisa ultrapassada já, deveria ser assim, pelo menos. Então, parabeniza a sua iniciativa também de ser monitor, de ter incentivado a sua amiga. Espero que ela incentive outras amigas dela. E é esse o nosso objetivo sempre, é aumentar exponencialmente esse número de mulheres na tecnologia, que, como a gente viu nos dados, é algo extremamente alarmante. Boa noite. Eu queria parabenizar vocês por... Você veio depois da gente lá na robótica e você mudou muito a coisa que a gente não tinha conseguido mudar. Porque, muitas vezes, a gente não sentia que travar essa luta valia a pena, que eu ir para a sala do robô valia a pena, que eu não ia ser reconhecida mesmo que eu provasse que eu era competente. Muitas vezes, eu precisava provar que eu era duas vezes mais competente para fazer a mesma coisa. E acho que você passou por isso também, muitas vezes. E uma coisa que a gente precisa fazer é mostrar que é possível. Porque a gente tinha algumas mulheres, mas eram uma menina que você tinha como exemplo e era uma menina endeusada. Então, aquela menina é muito linda, ela é muito inteligente, ela é incrível e você nunca vai conseguir ser como ela. E a gente precisa mostrar que é possível e que são passos pequenos, são passos de bebê. Então, você começa e, tornando isso normal, as meninas vão poder se sentir inseridas nesse contexto. Quando a gente mostrar que a representatividade é tudo, que você vê várias meninas, que você tem palestra, que você tem gente competente, eu acho que vai se tornar muito mais fácil das outras meninas se interessarem também. Nossa, eu fui extremamente emocionada com você falando isso, de verdade. Gente que não sabe essa raíça, ela era minha veterana lá na robótica. Então, realmente, foi um... passos extremamente gradativos e pequenininhos que a gente foi tendo, que chegou ao ponto que a gente tem hoje, de que qualquer garota que entrar lá na sala de robótica, ela vai ser bem recebida, ela vai ser vista como capaz de fazer aquilo. Então, uma coisa que você comentou que a gente tem que se mostrar duas vezes capaz, mulher não pode errar, tá, galera? Se você cometer um erro, detalhe que ciência é algo muito difícil de não ter algo errado, ciência é uma construção, então, sempre terão erros, mas mulheres não podem errar. Nós temos que ser sempre imperfeitas e, como você mesmo disse, endeusadas. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas. E eu acredito que a ação que a gente está tendo aqui, esse bate-papo, está sendo extremamente importante justamente para criar ainda mais representatividade. Boa noite. O meu questionamento é o seguinte, além do que ele disse de vocês irem às escolas e tal, como vocês viveram nesse meio difícil e sofreram bastante preconceito, como vocês achariam que deveriam mudar, como as escolas deveriam agir para que as mulheres tivessem um incentivo maior? Como que os coordenadores, os professores deveriam abordar na sala de aula as mulheres? Olha, pessoal, a área da tecnologia é aberta a todas, não somente a homens. As mulheres devem estar aqui e participar tanto quanto ou ainda mais que os homens, porque as mulheres conseguem fazer tudo de uma maneira sempre perfeita. Raramente uma mulher consegue fazer algo errado. Então, o meu questionamento era isso. Como vocês conseguiriam conseguir, achariam que a coordenação, os professores deveriam influenciar as meninas das salas? Uma palavra, exemplos. Somos pequenas hadas, porque a gente existe, a gente está aqui, a gente representa, mas ninguém conhece. Ninguém sabe quem somos. e, para mim, são exemplos reais e exemplos dentro de casa. Deixar aquela coisa da mãe ser a dona de casa e o pai ser que trabalha. Claro que hoje isso diminuiu bastante. Minha mãe mesmo é um exemplo gigantesco de pessoa. Amo minha mãe, beijo, mãe. Realmente, mostrar mais mulheres, porque, quando a gente está estudando história, na filosofia também, nós não vemos exemplos de mulheres na área científica. nós não estudamos mulheres cientistas, estudamos homens. A gente precisa realmente revisar os livros de estudo, revisar o estudo dos professores, que é um estudo arcaico, além dos professores de hoje em dia, tem o quê? 30, 40, 50 anos. Então, os livros didáticos ainda são antigos, ainda não estão atualizados para essa era que a gente está ganhando representatividade. então, acho que deve começar daí, começar mostrando mais exemplos de mulheres, para que, como ela falou, que as mulheres possam ser vistas, as crianças possam ver outras mulheres em um lugar alto e, olha, ela está ali, eu também posso. Então, acho que... isso que você falou foi basicamente quando eu contei a minha história. O momento que eu fui convidada para participar da robótica foi com alguém me dizendo, olha, a gente tem área de pesquisa e a gente tem meninas na pesquisa. Então, eu não tive esse incentivo de vamos programar alguma coisa legal, vamos construir um robô, porque as meninas também podem fazer isso. Inclusive, fico feliz de que a gente tem a participação masculina aqui nesse debate, porque, detalhe, isso não é uma coisa exclusiva das mulheres, quando não houverem homens que sejam responsáveis por ajudar essa situação a mudar. Nós nunca vamos mudar, mas quem mais tem pergunta? Ali também tem uma. Aqui, aqui, aqui. Oi, eu participo de uma oficina de robótica na minha escola e lá a gente não sofreu muito preconceito, porque a organizadora do projeto é uma mulher e aí os meninos foram ensinados que essa área ela é para qualquer pessoa, independente do gênero, sexo ou problema. E também eu faço o curso técnico de eletromecânica. E 1% é de mulheres. Na minha sala, ano passado, tinham 20 alunos, tinham 3 meninas. A do primeiro, esse ano, tem 35 alunos e uma menina, porque perdeu de ano. e o que é que eu ia falar? Ah, do ponto de que normalmente a mulher é botada de lado nos livros de história. Uma mulher descobriu os níveis de... Ela foi... Ela estudou os níveis de... Ah, não lembro, pera. Radioatividade. Só que ela teve ajuda do marido, mas nos livros constam que ela ajudou o marido, não foi ela que descobriu. não botou o mérito primeiro nela e o marido estava ajudando. Ela estava ajudando o marido. Isso é, tipo, absurdo. Um detalhe que eu queria só comentar. Amei o seu brinco. E Marie Curie é só mais uma dentre tantas que tiveram seus projetos ou ideias roubadas ou então tiveram que se submeter a publicar seus papers com nomes masculinos para não serem taxadas e essas coisas. A gente tem só mais cinco minutos, tá, galera? Tem uma pergunta ali. Essa aqui. Então, o que eu acho é o seguinte, independente de ser uma mulher ou um homem coordenando qualquer projeto, a única questão de representatividade, independente de ser homem ou mulher, é oportunidade. Então, ano passado, eu orientei uma equipe do SESI para a FLL e na minha equipe só tinham dois homens e o principal programador era uma mulher. Então, a questão é você dar oportunidade e você explorar habilidades individuais. então, cabe a qualquer pessoa enxergar isso. Então, as mulheres, muitas vezes, não tem espaço, é falta de oportunidade. Da mesma forma que tem homens que não têm oportunidade. Nessa equipe mesmo, quatro caras ficaram de fora para dar lugar a quatro mulheres. Então, essa é uma questão a ser trabalhada, é oportunidade mesmo. Meus parabéns para o senhor e para a sua equipe. E isso foi o que aconteceu basicamente com aquela equipe que eu mostrei aqui. quando eu fui ajudar os meninos, o meu questionamento foi por que o senhor, para o técnico deles, por que o senhor não colocou nenhuma garota na equipe? Não tinha ninguém interessado, não é possível. Aí, ele tentou, se saiu assim, falou, não, foi porque os meninos demonstraram mais interesse. Perceptivelmente, ele buscou nos meninos o que ele precisava, o que ele queria. e quando ele me trouxe esse feedback de que na equipe desse ano já tinham três garotas, foi algo assim, eu ganhei o meu dia, o meu mês e é isso que a gente tenta fazer sempre. Parabéns pela iniciativa. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de começar dizendo que vocês falaram que vocês são pequenas, adas, acho que vocês são grandes adas. Então, a gente tem essa mania de, sendo mulher, a gente não consegue reconhecer nosso próprio talento, nossa própria habilidade. Então, acho que todo o processo de dizer que vocês são pequenas, adas, é algo que, para mim, vocês estão se diminuindo porque vocês são enormes e vocês são maravilhosas. Eu gostaria de falar um pouco como o rapaz falou, da oportunidade de ter poucas mulheres. Às vezes, é uma questão de autopreservação das mulheres. Então, como a gente já sabe que existe um processo de sofrimento, um processo de machismo, de misoginia, às vezes, a gente sabe que vai ser um processo doloroso. Então, a gente já está tão exausta com aquele sofrimento do dia a dia que, às vezes, a gente para, poxa, se não eu tiver, alguém que eu possa me apoiar, às vezes, não é uma vantagem para mim estar naquele espaço. Então, pelo menos, do meu ponto de vista, como as meninas propuseram, uma rede de apoio. Então, você fala, não, a gente vai, até mesmo, conversar com os rapazes que estão fazendo parte daquela maioria para falar, gente, vai ter mulher aqui e vocês vão ter que aceitar porque mulher vai estar em tudo quanto é lugar. então, a grande questão, o caso que as meninas trouxeram muito bem é justamente representatividade, fortalecer e, para mim, eu gostaria que vocês falassem um pouco, um conselho, alguma coisa que a gente poderia fazer para educar justamente os homens que já estão nesses espaços há tanto tempo, como ela falou, professores que estão há 30 anos aí, o professor que fala para o menino que, ah, não, mas esse menino daqui quer mais. Então, qual o conselho que vocês dão para a gente falar? Eu vou fazer um comentário bem rápido, aí, Lígia, você quer falar o conselho? Enfim, um exemplo muito real, detalhe que eu falei sobre esse processo gradativo de construção da sua autoimagem e da imagem que os outros veem em relação a você. Sobre isso que você falou da gente se diminuir, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Não tem nem uma semana que eu estava conversando com Lígia, olhando as palestras da campus, eu falei, você vai dar uma palestra, uau! Ela falou, vem cá, você não quer falar comigo, não? Eu falei, eu? Eu posso fazer isso? Ela falou, vou mandar um e-mail para eles lá, se eles autorizarem, você participa junto comigo. E aí, minha mãe está aqui, ela não vai deixar mentir, ela me deu uma bronca, porque ela foi me perguntar, por que você não se inscreveu como palestrante? Aí, eu olhei para a cara dela, falei, o que eu tenho para falar? Eu vou falar o que é lá, eu vou compartilhar algo. Então, uma coisa que depois, conversando, a gente refletiu muito sobre de que ela foi capaz de me enxergar aqui, ela foi capaz de me enxergar aqui, e eu não tinha a mínima ideia de que eu poderia chegar aqui e falar para esse grupo de pessoas de que a gente teria tanto para discutir. Em relação ao conselho que eu tenho voltado para o grupo masculino, é que palavras como você vai ferrar a sua equipe ou palavras de desincentivo, elas nunca serão necessárias. Se você não tem algo para falar, que seja justificável, ou que seja realmente relevante, é melhor você ficar calado? Não vai fazer diferença no mundo? Entendeu? Então, é até um conselho levemente grosseiro, mas eu acredito que seria exatamente isso que eu gostaria de que os meninos entendessem. Obrigada, viu, galera? Valeu. Bom, gente, eu só estou aqui a princípio porque sou mãe de Asmin e fui convidada, senão não viria. mas a oportunidade que eu estou tendo aqui é de ver uma mudança no paradigma mesmo de gênero, né? Eu quero, inclusive, parabenizar a Lígia pela generosidade, porque isso é algo que flui no nosso meio de uma forma muito lucrativa para a humanidade. Ela foi capaz de convidar a Asmin para dividir o palco com ela. Então, as mulheres estão mudando a forma delas se desenvolverem no mundo. Elas estão mais unidas, elas estão conscientes de que elas precisam uma das outras. E eu acho que é isso que está sendo discutido aqui, muito mais do que se tem mulher na robótica, se tem mulher na engenharia. Em qualquer lugar que a mulher estiver, ela é digna de estar ali naquele lugar. Ela tem que ser vista como profissional, como competente, como ser humano. e essa guerra de sexo precisa ficar no século passado porque a gente já evoluiu bastante, precisa acompanhar essa tecnologia aí toda, respeitando a mulher no lugar que ela resolver estar. Porque, como o colega falou aqui, mérito nosso, mulheres, quase nada a gente faz mal feito, e quase tudo a gente faz muito bem feito. Então, parabéns para vocês e em especial para a Lígia. E minha filha merece todo o amor do mundo. É minha mãe, né, galera? Normal, a cara nem nega. Então, é isso. Obrigada, gente. A gente tem alguns botons aqui da empresa da Lígia. Quem tiver interesse encontra a gente ali atrás que a gente vai estar disponível para bater um papo e entregar para vocês. Obrigada.